Ontem no dia 5 de dezembro aconteceu a CCXP ou Comic Con de Miraculous E como sabemos nesses eventos novos spoilers sempre são revelados e dessa vez não foi diferente Prepare-se para conhecer a nova heroína brasileira pois já temos até imagens dela Também descobrimos a data de estreia da quarta e quinta temporada Então se você quiser ficar bem informado continue assistindo a esse vídeo Mas antes de tudo não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação eu sou o Flávio sejam bem vindos ao canal Desenhos Star Bom vamos começar com a informação que provavelmente você também tinha essa dúvida de quando seria lançado Eu estou falando sobre o especial aqui do Brasil Segundo informações reveladas o especial aqui do Brasil que se passará no Rio de Janeiro será lançado em 2022 Ainda falta um tempinho mas o importante é que já temos uma estimativa de lançamento Já que estamos falando sobre o Brasil vamos falar logo sobre a nossa heroína brasileira Bom esse foi o fim do mistério e Lady Butterfly será a nossa heroína brasileira Lady Butterfly inicialmente seria uma personagem do universo de Pixar Gil Uma nova série dos estúdios Zeg que ainda será lançado Mas me parece que as coisas mudaram eles tornaram ela uma heroína de Miraculous e agora uma heroína brasileira Eu não sei nem o que falar pois eu esperava algo diferente Eu imaginava a heroína aqui do Brasil com Miraculous da Arara Azul ou da Onça Pintada que são animais aqui do Brasil Mas pelo visto não vai ser bem assim Mas vamos esperar para ver talvez essa nova heroína nos surpreenda muito Agora vamos falar sobre os especiais em que Ladybug e Cat Noir viajarão o mundo A saga Miraculous World terá especiais no Japão, África, Londres, Brasil e Estados Unidos Essa é uma novidade muito boa e já é confirmado que teremos vários especiais pelo mundo Se eu fosse você eu sentava para descobrir essa próxima novidade pois vocês vão cair para trás Conheceremos um novo vilão que sempre esteve na série e que de repente ele mostrará quem ele realmente é Quem será esse vilão que estava escondido por tanto tempo? Eu acredito que não será alguém tão óbvio assim como Layla Pois já sabemos que ela é uma vilã, será alguém que irá nos surpreender E aí quem vocês acham que será esse mega vilão? Comenta aqui para me saber E com certeza eu vou trazer um vídeo com teorias para vocês Também descobriremos mais sobre os Miraculous Veremos que os problemas do universo dos Miraculous São muito mais complexos que todos nós imaginamos Também teremos uma nova animação sobre o Covid-19 que está sendo produzida E por fim vamos falar o que todos vocês esperaram para descobrir até aqui A data de estreia da quarta e quinta temporada Não é realmente uma data exata, mas é uma data estimativa Bom, a quarta temporada está programada para o ano que vem E a quinta temporada para 2022 Ou seja, teremos duas temporadas, uma atrás da outra E aí, qual dessas novidades vocês mais gostaram? Comenta aqui para me saber E se eu esqueci de alguma informação, em breve eu trago um novo vídeo contando para vocês Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade E se você assistiu até aqui, eu queria pedir um favorzinho a vocês Se você puder ir lá no meu segundo canal e se inscrever, vai me ajudar muito Eu estou quase batendo a marca de 5 mil inscritos lá no meu segundo canal E eu queria bater isso até o fim do ano Mas eu acho que eu não vou conseguir Pois o ano já está quase acabando Quem puder ir lá e me ajudar se inscrevendo, vai me ajudar muito Pois falta bem pouquinho Então é isso, Miraculous Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau, Miraculous Transcrição e Legendas por Quintena Coelho